Então, a maior dificuldade em fazer uma cirurgia plástica está associada ao medo. Medo de morrer, geralmente, liga a más escolhas, entendeu? Então, quando você decidir fazer a cirurgia plástica, um bom médico, tá? Um bom médico. Em relação à clínica, eu acho que eu consegui passar pra vocês que é importante operar uma clínica, sim. Temos clínicas excelentes no Brasil, próprias pra cirurgia plástica, mas também como você vai operar. As meninas que vão pra fazer cirurgia plástica e acham que é só o médico. E não é a parte das medicações, tomar as medicações no horário. Cada uma hora, operou a cada uma hora, fazer a caminhada e evitar o risco de trombose. Então, nesses oito anos, nós tivemos um caso de trombose, trombose bem séria. Ela ficou internada por alguns dias. Eu também achei que faltou um cuidado do médico dela, que autorizou ela a ir pra casa sem a meia antitrombo. Por isso que eu sempre ressalto a importância da meia antitrombose. Não pegar emprestado, usar uma nova, que tenha bastante compressão, fazer uso da medicação, dos anticoagulantes. Porque o médico, ele vai passar isso pra vocês. Também já aconteceu casos do médico esquecer de prescrever o anticoagulante. E isso aconteceu com essa paciente. Trombose. Então, é importante, na hora da auto-hospitalar, você conferir, né, aquele receituário que ele vai passar pra você usar em casa. Se o anticoagulante tá ali. Tromuscular e tem também via oral. Comprimidos. Certo? Então, fica atenta a isso. E aí é que é super importante. Pediu pra usar 10 dias? Usa 10 dias. Usa 15? Usa 15. Nesses oito anos, nós tivemos um caso só de paciente. E a pulmonar, embolia pulmonar é outra situação. É quando o trombo, ele se desloca, né, a ação dele e vai pra corrente sanguínea. E aí, vai parar no pulmão. Então, isso é mais grave. Nós nunca tivemos também. Tinha tido trombose, embolia pulmonar também e ela operou. Acho que eu acabei de assistir. Tá tudo certo. Por quê? Porque ela teve um bom cuidado. Né, ela fez uso da meia, fez uso do agulantes por 15 dias, intramuscular, com injeção. E teve um bom suporte de pós-operatório. Então, você tem medo de fazer cirurgia plástica? Que você acha que pode morrer? Gente, é um risco. Toda cirurgia é um risco. Quando você se planeja, se programa e faz tudo com muito respaldo, escolhendo tudo muito certinho, dando um bom caminho pra prosseguir, o risco ele cai bastante. E operar saudável. Então, mude os hábitos, né, não fume, não beba, não tenha uma vida sedentária. Planeja a tua cirurgia. Aí, já vou operar em agosto. Comece a fazer caminhadas de 20 minutos todos os dias. Isso é uma dica importante. Melhora a tua circulação. Melhora a oxigenação do teu corpo. Faz com que você cicatrize melhor. Sabe? Comece a tirar o carboidrato, o açúcar, os enlatados, muito sódio. Porque você vai operar mais saudável. E isso vai fazer com que você tenha qualidade na tua cirurgia. E nunca escolha um médico charlatão. Açougueiro. Entendeu? É a sua vida. Coloque a sua vida nas mãos de um bom médico que vai cuidar de você com muito carinho. E no teu posto também, né? Tá bom? Espero que esse vídeo tenha incentivado você. Quando a gente escolhe... Escolhe não, mas consagra os nossos sonhos em Deus. Deus ele realiza. Eu vou dizer pra vocês que um desejo do meu coração... Hoje eu até estava conversando com uma amiga e ela perguntou pra mim assim... Qual é o intuito do teu canal? Qual é o lugar que você quer chegar com ele? E eu disse pra ela assim... Olha... Eu acho que se Deus ele realizar o desejo do meu coração... Que é monetizar o meu canal... Que é fazer com que ele seja visto, ouvido por milhares de pessoas... Porque eu acredito que o meu conteúdo, as minhas informações... Aquilo que me motiva, que me move todos os dias... Chegar a um patamar de ser um sucesso... Como tudo que Deus tem feito na minha vida... É poder proporcionar uma cirurgia plástica sempre pra alguém... Que não puder pagar por ela. Eu tô falando de sonhos, né? É um sonho. Quem sabe? Quem sabe Deus não realiza, né? O de criar esse canal não chega a um objetivo... De realizar o sonho de tantas pessoas. Porque as pessoas que mais marcaram a minha vida... Não foi as que operaram. Se engana quem acha que foi. Não foi. São as pessoas que sempre chegaram pra mim... Nunca. Nunca vão ter recursos, né? Suficientes pra fazer tudo com muita qualidade. A cirurgia plástica tem crescido muito no Brasil. Muito. E eu como profissional do pós-operatório... Eu já livrei muitas pessoas de operarem numa gambiarra. Então, o desejo do meu coração... É que... Deus... Ele abençoei tanto... Tanto, tanto, tanto a minha vida... Que eu possa realizar sonhos. Assim como ele tem feito comigo. Amém? Quem sabe? Quem sabe alguém que tá assistindo aqui hoje... Não seja alguém que vai ser abençoado amanhã... Através desse canal. Que eu seja um canal de bênção sobre a vida de tantas pessoas. Que eu sei que tem esse desejo que não podem. Que não tem como realizar. E aí, se for alguém de outra cidade... De outro estado... Eu vou ter o maior prazer em receber na minha casa e cuidar dessa pessoa aqui. Eu vou fazer questão de fazer isso. Já pensou, gente? Um vlog de alguém que ganhou uma cirurgia plástica abençoada... Através do canal do pós-operatório. É um sonho. Mas eu creio no Deus que realiza os nossos sonhos. Amém?